E em Aracatuba, um caso que chamou muita atenção ontem à noite, viu? Uma criança de 11 anos e um adolescente de 15 foram detidos por furtar uma moto. Vamos falar ao vivo com a repórter Michele Bacelar. Ele está na central de flagrantes da cidade e tem mais informações pra gente. Oi, Michele, bom dia pra você. Bom dia, Jéssica. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação ao vivo. Uma ocorrência bastante inusitada aí, né? Essa ocorrência foi registrada lá no bairro São José, na zona norte de Aracatuba, quando policiais militares faziam patrulhamento de rotina pelo bairro e viram os dois garotos andando de moto e nenhum deles usava capacete. O condutor da moto, que era o adolescente de 15 anos, percebeu que estava sendo seguido pelos policiais, perdeu o controle da direção, bateu em uma árvore e o menino de 11 anos acabou se machucando levemente aí nessa batida, foi levado para o pronto-socorro, medicado e liberado. Depois disso, os dois garotos foram trazidos aqui para a central de flagrantes, junto com os pais e prestaram depoimento. Eles contaram à polícia que furtaram a moto usando uma chave Micha, mas que a intenção deles não era furtar o veículo, mas apenas dar uma volta. O dono do veículo foi identificado, ele também esteve aqui no plantão policial e disse à polícia que nem tinha percebido que a moto havia sido furtada. A moto, então, foi devolvida, os adolescentes, depois de prestar depoimento, foram liberados. O conselho tutelar também foi acionado para acompanhar o menino de 11 anos, que estava envolvido nessa ocorrência absurda, né, Jéssica? É, duas crianças, né, Michelle, envolvidas aí num crime, né, numa ocorrência realmente, como você disse, inusitada. Obrigada pelas informações, ótimo trabalho.